Olá, meus amores! Eita, a Pró Maria já começou a aula derrubando fachuda aqui. Como que vocês estão? Todo mundo feliz, animado? Já arrumaram o material de vocês aí? Já colocaram o caderninho aí do lado, né? Lápis, borracha, pra quê? Tem alguma dúvida? Ó, anota, a Pró não sei escrever, mas coloca aí do seu jeitinho, que é pra quando você chegar lá na sua sala de aula, você vai fazer o quê? Tirar a sua dúvida com o seu professor. E aquela selfie, já pegou o celular aí, ó, já, ó? Deixa eu ver aqui como é que a gente coloca pra fazer aquela selfie linda e maravilhosa assim, ó? Como, ó? Marca lá a gente no Instagram, compartilha, mostra que vocês estão assistindo aí a aula da Pró Maria, certo? E vamos lá para a nossa aula de número 165. Vamos lá! Simetria e os invertebrados. E o que é uma simetria? Vocês já ouviram falar aí sobre simetria aí, né? Na aula de artes? Vamos falar aí sobre simetria, o que é essa simetria e o que isso aí tem a ver com os invertebrados. Pois é, hoje na nossa aula de número 165, nossa aula de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Pró Maria, mais uma vez com vocês e não esqueçam do quê? Curtir, comentar, compartilhar e divulgar aí os nossos vídeos pra que eles cheguem a um maior número de pessoas, porque vocês sabem, né? Conhecimento é sempre bom e todo mundo gosta e Pró Maria quer ir ganhar o mundo e vocês podem ajudar. Biscoitos aí, por favor, ó. Pró Maria pedindo aquele biscoito, né? Vamos lá? Vamos, 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 vamos. A Pró já colocou aqui o material e a gente vai começar a pensar. Invertebrados, a gente já sabe o que é, né? A gente já falou aqui sobre vertebrados, a Pró mostrou aqui, né? A coluna vertebral, o que é que fazia aí o animal ser vertebrado. Falamos sobre os invertebrados e hoje vamos falar sobre simetria, né? Bom, e vamos descobrir o que é essa simetria e vamos dar uma olhada aí, a Pró inclusive já trouxe de capa aí pra vocês o quê? Formigas, né? Bom, as formigas são insetos, gente, que vivem em sociedade, pois é. Quando a gente pensa em sociedade, a gente pensa na nossa sociedade diferente, não, não, não. O que é a sociedade, cada um tem o quê? A sua função, né? Em cada colônia de formigas há muitas rainhas que são responsáveis aí pelo quê, ó? Reprodução, que podem viver, acreditem, até 18 anos, certo? E aí fica a dica, né? Nosso momento aqui, cinema com Pró Maria. Fica a dica pra vocês. Assistam aí, né? Aquela animação Vida de Insetes, vocês vão amar, né? E o Estranho no Formigueiro também, fantástico. Assistam essas animações, vocês vão gostar bastante e falem exatamente aí sobre o quê? Olha essa vida aí, né? Das formigas, como que elas vivem em sociedade. Existem outras animações aí também que falam da vida nos formigueiros. É bem interessante, é até uma forma bem mais clara de vocês compreenderem, né? Esse assunto e como, né? Um animalzinho tão pequenininho, a gente olha assim, faz... Como é que eles conseguem se organizar tão perfeitamente, né? Ao ponto de ter a formiga que é responsável pela reprodução, a que é responsável pela defesa, cada um ali com o seu papel, né? Pra ser desenvolvido. Então, vamos lá. Cada formiga, gente, possui uma função bem definida dentro da colônia, né? Todas as tarefas são bem divididas entre todas elas. Como a Pró acabou de falar com vocês. Cada uma tem o seu papel e esse papel, ele é dividido aí perfeitamente aonde, né? Dentro dessa colônia. Mas o porquê, né? Da importância dessa divisão aí desses papéis dentro da colônia. Por quê? Olha, fica tudo muito organizado, né? Elas não vivem isoladamente. Elas vivem, ó, em sociedade. Então, existe essa distribuição aí de funções, tá? Bom, em um formigueiro, há as formigas que são responsáveis pela segurança. As que fazem os túneis do formigueiro e buscam o alimento. E as responsáveis aí pelos cuidados com as larvas, que são aí quem é? Ó, a gente tem a rainha, a gente tem o macho, a gente tem a operária e tem o soldado. Então, olha só, se a gente for olhar aqui. Só que a gente tem quatro tipos de formigas. Cada uma que possui uma função. O macho e a rainha, né? Isso, a operária, que é quem vai aí em busca do alimento. A formiga, que é o soldado, que é justamente quem, ó, que vai, ó, ressuscitar pela segurança. Então, é como se fosse a nossa sociedade. Cada um aí possui uma função, né? Então, é fantástico aí como um formigueiro funciona. Então, vamos seguindo. Bom, o formigueiro, gente, é uma estrutura bem complexa, né? Cheia de galerias e túneis subterrâneos que estendem, se estendem aí por vários metros. Então, às vezes, a gente tá em casa e tá lá e vê uma formiguinha assim passando. Ah, será que tem esse formigueiro? E a gente fica olhando, olhando e aí se depara ali com o formigueiro. A gente vê aquele buraquinho, né? E aquele, aquelas terrinhas assim em volta. E a gente acha que só quem nunca fez isso, né? Chegou lá, ó, passou o dedinho. Ah, tampei aqui o formigueiro. Acabou, não tem mais formigueiro. O formigueiro não é só aquela partezinha ali, né? Existem formigueiros, ó, gigantescos, né? São vários túneis, né? Várias galerias aí que são espaços maiores do que esses túneis. E isso aí vai se estender por metros, como a Pró falou. Existem aí formigueiros, ó, gigantescos. E me digam vocês, né? Vocês sabiam disso? Que os formigueiros, eles podem ser simplesmente aí enormes, né? E que esses formigueiros, por serem aí enormes, né? Eles, ó, quando a gente tampa aquele buraquinho ali, não tá dizendo nada, ele vai abrir em outro lugar. Mas o formigueiro, ele vai continuar existindo porque eles são o quê? Subterrâneos, né? Isso são estruturas bem complexas. O que é uma coisa complexa? Não é nada simples, né? Bom, há no mundo cerca, gente, para, para tudo e pensa que comprou, cerca de 18 mil espécies de formigueiros. 18 mil espécies de formigueiros. É muita coisa, mas é muita coisa mesmo. Sendo que no Brasil existem mais ou menos aí 2 mil espécies desses insetos, né? Algumas delas vivem em constante contato com o homem e podem trazer diversos prejuízos, né? Então, assim, várias dessas formigas vivem aí em contato o quê? Com o homem, né? E aí acaba, como a gente viu lá na imagem, não foi isso? Elas comendo ali uma folhinha como essa que a gente tá vendo aqui agora. E lembra, quando a Pró tava falando, né? Dos animais e o lixo, pois é, no lixo também tem formiga, né? Morreu uma barata ali, aí a gente olha quem é que tá ali comendo a tal barata e carregando a barata? Os pedaços da barata, a formiga. Mas eu tenho uma pergunta para vocês, uma pergunta importante e interessante. Quem aqui, né? Não foi comer alguma coisa? Tava com formiga e fez assim, ó. Soprou, mandou a formiga embora e voltou e comeu aquilo. Mas vocês já pararam para pensar? Onde será que essa formiga andou anteriormente? Já tinham parado para pensar? Pois é, a gente tem que começar o quê, ó? A pensar nessas coisas. Poxa, essa formiga tava ali agora passando em cima do cocô do cachorro e agora já tá aqui na minha comida. Ah, mas a formiga não via onde ela passou antes. Pois é, você pode não ter visto onde ela passou. Mas será que todos os lugares que essa formiga passou foram locais limpos? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa ideia que a gente tem. Ah, a formiga faz bem para as vistas. Ah, né? Que na verdade é um trocadilho essa ideia de que formiga faz bem para as vistas. É porque se você tá enxergando uma formiga, você tá enxergando bem. Não tem nada a ver, gente, com o consumo aí, né, de formiga. Então a formiga, ela também transmite doença, tá, gente? Então na hora de tá aí comendo coisas cheias de formiga achando que isso é saudável, ou comer formiga e achar que isso é saudável. E a Pró tá falando de formigas, aquela que fica ali pelo chão. A Pró não tá falando de tanajura não, tá? E aí tem o consumo, né, e tem localidades que comem sim a formiga, mas é um a outro tipo de formiga. Não essa formiga que a gente encontra em casa e que passou aí pelo lixo, tá? Vamos lá. Bom, por exemplo, né, algumas formigas atacam plantas, prejudicando o seu desenvolvimento e chegando até a matá-las, né? Bom, quando a Pró falou da formiga e das plantinhas, né, a formiga tá ali comendo aquela folha e tal, e aí faz o quê? Ataca essas plantas, prejudicam tanto comendo as suas folhas e tal, que acabam matando. E existem, gente, situações onde plantações inteiras já foram, o quê? Perdidas por causa das formigas, né? E as formigas, elas são pragas domésticas e atacam vários tipos de alimento, especialmente o quê, hein? Os doces. Então, ó, deixou um pirulito, chiclete, alguma coisa doce, não se preocupe. A formiga vai lá e, ó, é batata. Deixou papel sujo de bala, deixou bala, deixou local sujo ali com suco, gotas de refrigerante. A formiga vai aparecer e vai, ó, tentar ali se alimentar daquilo ali. Então, por isso que fala de a formiga ser praga doméstica, né? Porque não é uma coisa, ah, eu não vou encontrar formiga na minha casa. É onde a gente mais encontra formigas é na nossa casa. Então, quem nunca disse assim, vixe, não deixa esse bolo aí, não. Não deixa essa comida aí, não. Vai dar formiga, porque elas aparecem e aparecem bem rápido, né? Então, vamos lá, seguindo aqui. Bom, as formigas, elas se comunicam através de uma substância química chamada de feromônio, né? À medida que elas vão andando, elas deixam pra trás um rastro dessa substância, que é percebida através aqui, ó, de suas antenas. Então, elas vão andando e vão deixando essa substância pra trás, essa substância química, que, obviamente, não dá pra gente enxergar a olho nu, né? Mas os cientistas aí descobriram. E por isso que a gente percebe as formiguinhas, né? Uma fazendo aí o caminho da outra. Elas já sabem o caminho aí que elas precisam percorrer. Não é porque elas estão enxergando, né? Porque elas vão, ó, contendo ali, sentindo esse feromônio e acabam aí, né, meio que se norteando. E elas se comunicam através disso aí. Olha, vai por aqui, não vai por aqui. Bom, geralmente, né, as formigas, elas se defendem ferroando e injetando em suas vítimas o ácido fórmico, né? Que causa muita irritação. Então, por isso que quando a formiga nos morde aí, o gásinho fica aquele calumbo, fica ali, né? Aí a gente começa a coçar e dá aquele incômodo. É justamente esse ácido fórmico, né? Seria aí uma espécie de um vininho aí nessa formiga. Bom, esses insetos, eles conseguem carregar objetos com peso de 100 vezes maior que o seu próprio peso. Então, vamos imaginar que você pesa aí 50 quilos, né? Vamos botar, não, pronto, vamos botar aí 30 quilos. 30? Uma criança pesa 30 quilos? Não, 50. 50 é melhor. 50 quilos. Se fosse 10 vezes o seu peso, gente, já seria o quê? 500 quilos, né? E 100 vezes são 5 mil quilos. Imagine só, você é uma criança que pesa 50 quilos, carregando aí 5 mil quilos. Bom, para você conseguir fazer isso, você tinha que ser absurdamente forte, né? E é justamente aí o que acontece com as formigas. As formigas, as formigas, elas são, ó, muito fortes, né? Elas carregam aí 100 vezes o seu próprio peso. Então, por isso que a gente fica olhando a senha formiga e faz, nossa, como é que ela consegue carregar isso tudo? Como a gente está vendo aqui nessa imagem. Porque ela consegue carregar o quê, ó? Objetos com o peso de 100 vezes o seu. Então, se eu pesasse 50 quilos, ele iria conseguir carregar 5 mil quilos. Muito pesado e com tranquilidade, né? Bom, a alimentação das formigas dependerá, obviamente, da sua espécie. Como a gente viu, só que no Brasil são mais de 2 mil espécies de formiga. Algumas são carnívoras, né? Porque a gente já viu que, ah, carnívora por quê? Come carne, não. Come carne, come restos aí de outros animais, né? Outras são herbívoras, né? Mas que vão comer só folhas. Mas a maioria das formigas, ela é onívora, né? Comem aí folhas e restos de outros animais, né? Ou seja, a onívora é o que que come de tudo? Animais, vegetais e restos de alimentos humanos, né? Então, a gente está vendo aqui nessa imagem várias formigas fazendo o quê, ó? Se alimentando de uma batatinha frita que caiu aí no chão e elas estão fazendo a festa, atacando de verdade aí, não é isso? Então, vamos lá? Bom, seguindo aqui. Bom, quando a gente fala de formiga, né? A gente pensa aí naquele animal, a Profaloc sobre as suas antenas, mas a gente vai falar de simetria. Simetria quer dizer que é, ó, correspondente, né? Bom, a formiga, ela possui aí simetria bilateral. Ou seja, ela vai apresentar correspondência entre as partes do seu corpo situadas em lados opostos. Então, é como se a gente pegasse a formiga aí, né? Dividisse ela ao meio e dissesse, olha, o seu lado direito e o seu lado esquerdo, eles são idênticos, né? Eles possuem aí as mesmas coisas. Então, vamos olhar aqui, ó. A Pró trouxe aqui a imagem dessa formiga, certo? Bom, a gente tá vendo aqui que o que tem do lado, né, desse lado aqui, também tem desse lado. Então, se eu traçasse aqui, gente, olha, uma linha, né, dividindo essa formiga aqui ao meio, eu poderia dizer que tudo que tem desse lado vai ter o quê? Desse lado aqui também, não é isso? Então, vamos lá. A Pró, inclusive, trouxe essa outra formiga aqui. Olhem direitinho, né? Presta bastante atenção. Se a gente traçasse uma linha aqui, ó, ó, o que tem desse lado também tem desse. Bom, vamos seguir? Ó, o que a Pró fez, tá vendo? Aí, agora vai ficar bem mais clara, a Pró trouxe uma outra imagem de uma formiga. Tá vendo essa daqui? Bom, tem quantas antenas aí? Ó, duas, né? Isso, a da direita e a da esquerda. Temos duas antenas. Temos essa primeira patinha, tá vendo aqui? Esse grupinho, outra aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Então, tudo que eu tenho à direita, eu também terei à esquerda. Então, o que foi que a Pró fez? Ela cortou, né, essa imagem aqui do lado, essa imagem aqui. A Pró cortou pra vocês visualizarem, tá vendo? Ó, e aí eu peguei essa mesma imagem, ó, gente, tá vendo? Tá vendo ela aqui? E aí, obviamente, se fosse um quebra-cabeça, eu precisaria virar, ó, o que a Pró fez, tá vendo? Se eu voltar, ó, tá vendo? Ela tá aqui, e aí, ó, a Pró simplesmente, inclusive, se olhar bem de pertinho, dá pra ver uma linhazinha branca aqui, ó, que foi da montagem, ó. Ó, opa, desculpa, vamos voltar, tá vendo? A imagem tá aqui, e o que foi que a Pró fez, ó, ela, ó, trouxe pra cá. Mas, Pró me diga uma coisa, essa ideia aí de simetria, né, de ter essa divisão exata dos dois lados, né? De um lado, direito e esquerdo, eles serem iguais, eu poder passar essa linha de divisão. Acontece a pena com as formigas, ou eu posso simplesmente aí encontrar, por exemplo, em outros animais invertebrados? Acontece só com a formiga? O que é que vocês acham? Vamos parar pra pensar aqui. Acontece apenas com a formiga, ou será que eu posso encontrar isso aí em outros animais, né? Vamos aqui. Bom, se traçarmos uma linha, né, uma linha reta, dividindo um meio, uma figura, e as duas partes, quando colocadas uma sobre a outra, forem iguais, podemos dizer que a figura é simétrica. Então, isso aí não é uma coisa apenas das formigas, não é isso? Olha o que a Pró fez aí. Ela também trouxe uma imagem de uma borboleta, inclusive, né, que é um animal invertebrado, e ela é bem mais complexa, porque aquelas asas das borboletas têm desenhos lindíssimos, né? Então, no desenho aí, tem essa linha aqui, tá vendo esse pontilhado que tá passando aqui? Pois é, tanto do lado de cá, quanto do lado de cá, tem o quê? As mesmas coisas. Então, se a gente for dobrar, pegar-se como se fosse esse desenho aqui, se a Pró pudesse, né? Pegar como uma folha de ofício e dobrasse assim, ó, tá vendo? Teria o quê? A mesma coisa, né? Então, o que tem de um lado, o desenho que tivesse de um lado seria assim, ó. A Pró vai desenhar aqui com o piloto pra vocês verem, né? Uma borboleta. Seria como o que vocês chamam aí de decalcar, né? Então, ó, tá vendo aqui? Seria o meio da borboleta, certo? Seria como se, ó, eu vou colocar aqui contra a luz, a natureza foi lá, ó. E tivesse feito isso, como a Pró fez aqui. E aí, quando abrisse, olha só, tá vendo? Ela estivesse por completo, ela fosse, né? Uma borboleta só, tá vendo? Isso é simetria, porque o que eu tenho de um lado, como a Pró mostrou aqui pra vocês, né? O que eu tenho desse lado, ó, ó, dobra, tá vendo? Dobrei, tá aqui, ó, dobrei, ó, tá vendo? E tá do outro lado. Então, dobrado, eu tenho, se eu dobro de novo, eu tenho, tá vendo? Então, isso é simetria. E aí, ele traz, né, eu trouxe aí pra vocês o que seria aí essa simetria. Seria, ó, traçarmos uma linha reta, dividindo ao meio uma figura e as duas partes. Quando colocadas uma sobre a outra, como a Pró colocou aqui, ó, uma sobre a outra, tá vendo? Elas, ó, fossem, elas são iguais, né? Então, aí eu digo que uma figura, ela é simétrica. Mas quando eu coloco uma sobre a outra, existe uma diferença. De um lado tem uma coisa, do outro tem outra. Então, aí eu não tenho o que? Simetria. Então, é por isso essa linha traçada aqui. Por isso a Pró, né, fez aquela animação da formiga. Pra vocês perceberem aí o que seria essa simetria, né? Aí a Pró agora trouxe até uma linha mais clara pra vocês, essa linha vermelha. Que não tá, sim, exatamente no meio, mas dá pra vocês visualizarem, né? Que o que tem de um lado, possui do outro. Então, tipo, ah, tem aqui uma antena e do lado de cá não tem. Do lado daqui, os desenhos da asa do borboleta são diferentes. Não. O que tem de um lado, terá do outro. Então, os animais, esses animais que a Pró tá trazendo aí pra vocês, eles possuem simetria bilateral. O que é uma coisa lateral? A gente pensa no futebol, lateral do campo, ó, do lado. Então, lados iguais. Quando a pessoa é bicampeão, ele é campeão duas vezes. Bilateral, dois lados, não é isso? Então, eu vou dividir aquele animalzinho ali em duas partes. E aí, eu colocando uma sobre a outra, eles têm os desenhos iguais, né? Bom, a simetria está presente no cotidiano e na natureza. Seja aí nas asas de uma borboleta, como a gente viu, ou numa simples folha de árvore. Pois é, dá uma olhadinha aí, pega uma folha de árvore, né? Depois da aula, dá pra Maria, que fique claro. Depois da aula, dá pra Maria, corre aí, pega uma folhinha e observa. Olha a folha e perceba como a natureza, gente, ela é fantástica, né? E aí, naquela folha, você vai perceber essa simetria, né? Que se você olha, o que tem de um lado, tem de um, do outro. Então, é essa simetria. Acontece em todas as folhas? Pronto, não. Mas acontece aí na natureza, tá? Então, olha só essa abelha aqui. Se a gente passar o traço aqui, o que acontece com essa abelha? Ó, o que eu encontro de um lado, eu vou encontrar do outro. E o nome disso é simetria bilateral, bi, que são dois, lateral, dois lados. Dois lados, o que? Iguais. Bom, agora a gente chegou na parte que vocês gostam, né? Hora de produzir. Vamos produzir aí agora. Na verdade, dessa vez, a Pró Maria, agora a Pró Maria tá bem independente. Tá deixando vocês fazerem tudo, né? Hora de produzir. E o que é que a gente vai precisar, né? A Pró trouxe, inclusive, aqui os materiais, certo? Mas a Pró vai dar a dica aí pra vocês. O que é que a gente não vai fazer? Porque não teve como a Pró, né? Manter aí uma formiga, trazer, catar aqui pra vocês agora uma formiguinha. Mas o que a gente vai fazer aí? Vamos fazer um formigueiro. E qual é a lógica aí da gente construir esse formigueiro? Pra que vocês consigam visualizar, né? Como é que funciona o formigueiro. Bom, o que a gente vai precisar? A Pró trouxe aqui, né? A gente vai precisar de um poste de vidro, certo? Aquele rolinho de papel higiênico, né? O que sobra, né? A parte marrom que a gente pode até usar pra fazer, ó. Bom, e vai precisar também, né? De um tecidozinho pra gente, ó. Vedar aqui. Vocês sabem que um animal, ele precisa de ar pra poder respirar. Mas a gente vai colocar um tecidozinho aqui. E o que a gente precisa mais, né? Depois a gente vai precisar de um pano pra deixar no escuro ou um saco. Tanto faz. Bom, primeiro, coloque o tubo de papelão dentro do vidro. Tá vendo? Assim aqui, ó. Como a gente tá vendo lá na imagem, né? Ó, a ponta do tubo, ela não pode ficar pra fora. Não pode ficar assim. Então, obviamente, não pode ser aquele tubo do papel alumínio, do plástico filme, né? Do papel manteiga que você pode ter em casa. O ideal é justamente esse daqui. Tá? Pró, posso fazer isso em um vaso que não seja de vidro, por exemplo? Em um vaso plástico? Olha, poder utilizar um vaso plástico você pode. Desde quando ele seja o quê? Transparente, tá? Como é vidro, a Pró aconselha aí que vocês usem o quê? É, ó, a ajuda de um responsável, de uma pessoa mais velha. Porque o vidro pode escapulir da mão de vocês e vocês podem se machucar. Então, é ideal que esse experimento aqui vocês façam com a ajuda de um responsável, ó. Aí você vai fazer o quê? Você vai colocar assim, tá vendo? Olha. Colocou. Aí depois que você fizer isso, a gente não pegou terra, tá? A gente trouxe aqui, a gente vai simular a terra com essas bolinhas de isopor. Pra vocês entenderem aqui por quê. Ó, aí você vai fazer o seguinte, você vai pegando a terra, né? Como a Pró tá pegando aqui as bolinhas de isopor. E com cuidado, mas muito cuidado mesmo, né? Pode fazer com bolinha de isopor, gente? Não, é só porque a Pró não podia mexer com terra hoje, tá? Questões pessoais. Aí aqui, ó. Tá vendo? Aí você vai colocando terra aqui com cuidado, pra terra não cair aqui dentro, certo? Olha, coloque a areia, né? Em volta do tubo, até encher o vidro, certo? Mas aí você vai chegar o quê? Até o nível aqui do tubo, certo? Pronto. Agora é hora de atrair as formigas, né? Use um papelão molhado com açúcar. Você pode colocar um pouquinho de suco, de refrigerante e ficar aguardando. Pró, tem que ser papelão? Bom, a ideia é que seja papelão por quê? Se você molha isso aqui. A Pró trouxe a água dela aqui, ela vai dar um exemplo, né? Perceba. Ele já seco, ele já não fica reto. Aí a Pró vai molhar aqui com água pura. Nem é com a garrafinha de água dela, ó. Ela molhou. Ó. Ó o que aconteceu. Se eu vou pegar uma formiga aqui, vai dar certo? Não. Então o ideal é que seja um papelãozinho mesmo, pode ser um papelão usado, não tem problema. É só você colocar o quê? Molha um pouquinho de água com açúcar, um restinho de refrigerante que você não bebeu mais, um restinho de suco ali do almoço. Põe ali no cantinho e espera porque a formiga lá vai vir. Aí depois, o que é que você faz? Você vem com cuidado, né? Vem com cuidado, ó. E transfere essa formiga, por exemplo, ó, aqui pro seu potinho. Vai colocando. Colocou, né? Aí depois que você fez isso, você vai pegar o paninho que a Pró falou, vai colocar aqui assim, ó. O pano, deixa a Pró aqui, ó. Ó. Colocou aqui na tampa. Certo? Colocou. Pede ajuda de um adulto, ó. E fecha. Fecha assim, ó. O bom é que a gente não sabe pra que lado é que tá a câmera aqui. Fechou. O que que a gente precisa fechar? Se você não fecha a formiga, ó, ela vai escapulir. Então você vai fechar com um tecido, com a gase, ou um tecido. Por que que tem que ser um tecido e não pode ser um plástico? Por que? Não pode. Só a Pró. Esse pote a senhora pegou, tinha uma tampa. Por que não colocou uma tampa? Vai ter ar aqui pra formiga? Não. Ela precisa o quê? Respirar. E se ela não respirar, obviamente ela vai morrer. Aí depois disso, você vai cobrir, né, põe um saco aí, né, por um dia e uma noite. Ou seja, 24 horas. Você vai pôr um saco ou pôr um tecido ali pra deixar ele no escuro, né? E aí as formigas, elas vão ter construído os primeiros túneis. E aí pelo vidro aqui, você, ó, vai conseguir observar os primeiros, ó, túneis que as formigas vão estar construindo ali. Não é isso? E aí, com o passar do tempo, você pega esse miolinho aqui, não ficou? Aqui no meio do papelão? Pronto. Aí no meio você vai colocando uns pedacinhos de verduras, de frutas, pra elas se alimentarem. Mas você precisa fazer isso apenas uma vez por semana. Não é isso? Bom, de vez em quando, também, se você coloca de comer, você também tem que colocar o quê? De beber. Aí o que é que você faz? De vez em quando você vai lá e coloca algumas gotinhas de água. É isso? Toda vez que você der comida, você também coloca água. Eu vou pegar, encher essa tampa aqui de água, chegar no meu formigueiro e jogar? Não. Eu vou colocando de pouquinho em pouquinho. Porque a formiga, ela é pequenininha e ela, ó, a quantidade de água e de comida que ela consome é o quê? Bem menor. Bom, você sempre vai precisar fazer o quê? Deixar o seu vaso o quê aqui, ó? Uma pró colocou com o seu paninho, né? Ó, fechadinho aqui. Porque se você tira as formigas, elas vão embora, não é isso? Então você tem que manter o seu frasco sempre coberto com a gás ou com esse tecido aí fino. O tecido tem que ser fino. Se botar um tecido grosso também, o ar não vai conseguir passar, não é isso? Você deixa esse vidro aí em um local fresco e iluminado, né? Porque as formigas, elas vão precisar, e como tem aqui na imagem, elas vão precisar de luz, né? E aí, tá tudo certo, você vai ter o seu próprio formigueiro e vai poder ver aí, né? As formigas trabalhando e construindo aí vários túneis e galerias. Vamos lá? E nossa aula chegou ao final. E o nosso recadinho é o quê? Lava uma mão, lava outra, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara sempre que preciso. E olha, cultivem aí também, não só o formigueiro, mas todo o amor que a Pró tá mandando pra vocês. Um beijo enorme no coração. Aquele abraço bem apertado, certo? Ó, assim. E o coração, esse coração que tem aí na imagem, tem simetria bilateral, gente. Ó, cheiro no coração de vocês e até a próxima aula da Pró Maria. Cheiro, cheiro, cheiro.